E a gente conversa um pouquinho mais aqui com os guris reunidos numa edição especialíssima do Confraria do Blues pra relembrar esse disco. Agora eu consegui um cartaz, eles me passaram um cartaz. Fica bem melhor, né? Pra gente poder mostrar retinho assim. Howling Wolf, London Sessions, né? Um disco que foi organizado, bolado pelo Eric Clapton com o Howling Wolf, grande mestre americano do blues, participação de alguns dos Rolling Stones. Eu não sei se o Marcelo, o Fernando ou o Gaspo, sei lá, pode falar um pouquinho especificamente desse disco. Quem é dos Stones que tá participando? Quantos dias foram, não sei se você sabe, essa sessão histórica aí lá em Londres? É, quantos dias eu não sabia ter precisado, né? Mas foi o Eric Clapton, né? O Charlie Watts, o baixista agora que eu não me lembro. Era o Bill Wyman? Isso, o Bill Wyman. O Stephen Winwood também. Isso, tinha o Stephen Winwood. Gravou, é. E o Ian Stewart, né? É, o Ian Stewart também. É. Não, tinha o Jim Capaldi, também não me lembro se tinha, que era do Trash. Acho que nessa época. Eu acho que nessa não. Teve um gaitista, que eu não vou me recordar o nome agora, que de 19 anos foi que gravou, que logo depois ele morreu até. Sei. Porque foi o gaitista também. E o Mick Taylor não tava nessa? Não, o Mick Taylor não tava. Certo. E quantas faixas tem o London 7? É, o original, aquele que tu tem em casa também, são 12 faixas, né? Depois foi lançado, recentemente, uma nova versão, tem mais umas 3 ou 4 faixas, né? Certo. Mas o original são 12. Nós faremos no show as 12 e mais algumas outras do Rolling Off também. Ah, vocês vão tocar inteiro mesmo disso? Todo, na íntegra. Legal. Esse CD na íntegra, esse álbum, né? De LP. É lá no Live Sport Club. Mas deixa eu mostrar aqui, antes da gente ouvir mais uma música, fazer a propaganda aí dos guris aqui, que estão nessa edição do Confraria. Esse é o teu disco mais recente, né? É, esse aí saiu ano passado, né? É, 2010. É o Noronha Black Soul. Acabamos de fazer o lançamento dele na Europa e nos Estados Unidos, fiquei três meses fora. Foi muito bom, abriu um mercado novo na Estônia. Pois é, que legal. Pô, lugar demais, cara. Aonde que vem a gente vai estar de volta lá. Aliás, aqui, também fazer um merchanzinho do DVD, que é de 2008. Esse é de 2008, mas a gente demorou todo esse tempo para organizar as imagens e saiu esse ano. Que é de turnê europeia, né? Bootleg European Tour. Da nossa penúltima turnê, em 2008. Certo, o Noronha Black Soul. Daqui a pouco eu vou falar, quero que o Gasto fale um pouquinho do CD novo dele, que acabou de sair também. Chegou hoje, primeiríssima mão que você está recebendo ele. Próximo bloco a gente dá uma conversada. Legal. Mas vamos ouvir mais, então, o London Sessions aí? Vamos o London Sessions, então, que eu estou tocando as que estão por fora do London Sessions. Puxa. Então vamos tocar a Lira Red Rússia. Aquela que ele fica ensinando. Ah, essa aí, beleza. A Lira Red Rússia. 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 Please drive me home And I'll be seeing my partner Since my little head Who's to be gone And I'll be seeing my partner